Fala, rapaz, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série Só vai depender de vocês aí, né? Que é o jogo Raft Sim, não é Minecraft hoje Então, é, muita gente não vai gostar Mas, meu, é um jogo diferente que, mano Eu achei muito interessante, mano Qual que é o objetivo? Enquanto eu falo, eu vou criando um mundo aqui, ó Vou colocar o nome de Wowow Porque é do Wolf Vamos lá, tá fazendo aqui o mundo Bom, qual que é o objetivo? Bom, a gente vai nascer nessa plataforma, digamos assim, de madeira A gente tem aquele... Não é uma vara de pesca isso É um... sei lá, mano Um... Eu esqueci o nome disso daqui Mas, ó, é uma cordinha, ó Que você joga e volta pra sua mão, entendeu? Então você tem que pegar as suas coisas, entendeu? E tem aquele tubarão maldito ali, ó Ó, ó, ó Se eu pular na água, ele vai vir louquinho atrás de mim Mas, beleza E, bom, alguns inimigos começam a vir até nós Por exemplo, ó Tá vindo já um baú, um... Um barril, mano Então já é muito bom Porque lá vem bastante item, tá ligado? Então eu vou pegar aquilo ali com certeza Então deixa eu ficar aqui no cantinho Pra pegar isso daqui já, ó Aqui, ó Pega, pega, pega Beleza, peguei tudo Ok Então, velho Você quer que isso... Não sério, mano Sei lá Se tem mais vídeos sobre aqui Deixa o seu like, beleza? Deixa eu... Pegar já Pegar essas duas coisas aqui, ó Beleza Calma Não vai escapar de mim, não Calma, calma, calma Isso, pega tudo Pega tudo Beleza Beleza E bom A gente tem que ficar pegando isso Pra conseguir craftar a nossa casa Fazer a nossa casa Aqui em cima, tá ligado? Beleza Então vamos continuar pegando tudo, mano Quanto mais nós pegamos Mais nós temos, mano Ó E tem a nossa vida ali embaixo Vocês estão vendo? Tem a nossa vida Tem a nossa sede Tem a nossa fome E tem aquele tubarão também Maldito ali Ai, não consegui pegar, mano Não consegui pegar Deixa eu ver se eu acerto o tubarão daqui Será que eu acerto? Uia Achei que eu ia acertar Beleza Eu peguei alguma coisinha também aqui Hum, que é o nome disso? Scrap Hum, beleza Deixa eu ver aqui Beleza, pega tudo Pega tudo Beleza, pega tudo Ok Ok Vamos fazendo isso, mano Pegando os recursos Porque quanto mais recursos Mais a gente vai fazer a nossa casa E melhor vai ficar a nossa casinha aqui, né, velho Porque a gente tem que sobreviver, mano Eu precisava também pegar, mano É... Comida, né, velho Precisava começar a pegar comida, mano E... É complicado Ai, não, 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 não Beleza Você pode nadar também, ó Ó, ó Vou esperar um item passar aqui, galerinha E vou pular aqui, entendeu? Vou pular e ver... Pra vocês verem Ó, ó, ó Se eu pular aqui, ó Pra pegar, ó Eu posso pegar Mas o tubarão, ó Ó, ó, ó Como ele veio, você viu? Você viu? Você pulou e ele já veio, entendeu? Então, mano, nosso objetivo principal É sobreviver aqui, velho Então... Vamos lá, mano Os itens estão passando muito longe, mano Deixa eu começar a jogar Ah, eu errei, mano Eu errei Deixa eu jogar ali, ó Aqui, ó Já vou pegar essas três madeiras aqui, ó Ah, nossa Eu peguei duas, mano Maldito Beleza Vamos pegando, mano Vamos pegando Que uma hora vai ser bem útil Isso daqui pra gente, né, velho Deixa eu vir aqui Beleza Peguei 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 e subi Porque o tubarão Tubarão é ligeiro, fi Tubarão é ligeiro Daqui a pouco ele tá aqui Na nossa cola, entendeu? Então vamos pegar tudo aqui Pega, beleza Vamos pegar Beleza Só tem que... Opa, tá vindo dois barris ali Tá vindo dois barris Ótimo Ótimo Porque lá vem muita coisa E a gente tá precisando de bastante coisa boa Deixa eu jogar aqui, ó Ah, eu sou muito ruim nesse negócio, mano De... De barri... De puxar, tá ligado? Eu sou muito ruim Lá, lá, lá Vou perder os dois barris Eu vou perder os dois barris Beleza Peguei os dois de uma vez Ótimo Boa, velho Boa Isso foi muito bom Tô começando a ficar com fome Vocês tão vendo? Tô começando a ficar com fome, velho Isso não é bom não, mano Calma Calma que eu tenho que pegar mais coisa aqui Tenho que começar a fazer mais coisinha Mais arma e tudo mais, né? Então vamos pegar Bom Aquela lá era mais pra mostrar pra vocês Como que funciona o jogo Eu tava, tipo, jogando pra analisar mesmo o jogo E agora eu já entendi Mais ou menos como que funciona o game Beleza? Então, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou jogar lá atrás agora Ixi, nem alcançou Nem alcançou o rolezinho Ó, vou conseguir Nossa, eu não consegui pegar nada Ah, vai vir até mim mesmo Dá nada não Dá nada não Beleza Vamos pegar aqui, ó Aqui, aqui, aqui Beleza Aqui eu vou Não peguei Não peguei, não peguei, não peguei, não peguei Sai fora, tubarão Sai fora Sai fora Então, beleza Vamos ficar aqui bem no cantinho, mano Pra pegar tudo que passa agora Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Beleza Pega tudo, mano Pega tudo Beleza Ah, aqui eu acho que eu não vou ficar me esforçando pra pegar não, velho Na verdade eu vou sim, velho Não tem nada pra fazer mais Nossa, eu sou muito ruim de acertar isso daqui, mano Sério Ó, isso daqui eu acertei, pelo menos Beleza Peguei duas coisinhas ali E, meu Eu preciso muito daquele negócio, mano Eu preciso fazer um purificador de água, velho Então eu preciso fazer um copo, velho Pra gente ficar tomando aqui, entendeu? Porque vai purificar a água do mar, entendeu? É por isso que serve o purificador, né? Mas, mano, é pra isso que a gente precisa de fazer isso, mano E a gente precisa achar muito, mano Ó, deixa eu apertar B aqui, mano Ó Fazer isso daqui, ó Eu só não sei como que eu grafito Como que eu pego isso daqui, entendeu? Que é uma coisa, acho que é uma comida Não sei, mano Ó, aqui tem as nossas armas Nossa vara de pescar Tem isso daqui Tem as spears Que serve pra Pra bater no tubarão Enquanto ele tá nos atacando, entendeu? Ó, vai fazendo as nossas coisinhas básicas aqui De Sobrevivência, né? Bom, deixa eu atacar ali Que eu vou pegar Por que que não veio junto aquela ali? Ué Ué, viu? Deixa eu vir aqui Pega, pega, pega Pega Beleza Pega aqui também Ok, ok Ó Tô começando a ficar com sede e com fome já, mano Começando a ficar com sede e com fome já, mano A comida eu não cheguei na parte de fazer ainda, tá ligado? Então, velho Eu tenho que dar uma estudada legal Porque, mano Daqui a pouco a gente vai começar a se ferrar aqui, mano Daqui a pouco a gente vai começar a se ferrar aqui Calma Fazer isso daqui Beleza Isso daqui Pra que serve? Esse machadinho aqui, mano Ele serve pra fazer as nossas coisas, entendeu? Pra ir construindo as nossas coisas, ó Calma Ó Dá pra fazer uma casinha aqui, ó A gente vai fazer na casa, ó Eu vou fazer uma rampa aqui, ó Eu só não sei o botão que usa pra colocar, tá ligado? Ó Tipo, dá pra me colocar ela aqui Eu só não sei que botão que usa pra colocar mesmo, tá ligado? Calma Um pilar Olha lá Tem um pilar Dá pra fazer um monte de coisa Calma Ai, meu Deus do céu É complicado isso daqui Como que faz pra colocar, mano? Mano, era pra conseguir colocar Mas tudo bem Eu vou continuar pescando aqui, ali, ó Tem uma coisa que eu quero muito Calma, calma Ai, maldito Vou jogar na frente, ó Quando ela estiver passando Eu Pego E voilá Peguei madeira, madeira Ó, peguei mais um aqui Beleza Beleza Vamos continuar pegando Então, basicamente, aquele negócio ali O nosso machadão, velho Serve pra gente construir as nossas coisas, entendeu? Serve pra gente construir as nossas coisas Peguei só scrap, mano Precisava fazer o purificador de água, velho Precisava fazer aquele purificador de água Sério Ai, ele tá atacando Tá atacando nós Tá atacando a gente Calma, 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 calma Calma, tubarão Calma, tubarão Calma Sai, maldito Sai, ele vai quebrar aqui Ele vai quebrar essa parte nossa Ele vai quebrar essa parte nossa Sai, maldito Ai, que desgraçado Quebrou Ah, então é assim que põe Entendi Quando der pra fazer o negócio, dá Entendi Beleza Não Calma Calma Eu quero fazer mais uma coisa, mano Não, tira isso da minha mão, vai Senão eu vou acabar fazendo merda aqui Tá, mas eu preciso fazer o purificador de água, mano E aí? E aí, como que eu faço esse negócio? Eu não tenho aquele item ali, mano Eu preciso fazer o purificador de água urgente, mano Só que eu não Será que vai fazer isso daqui de uma outra forma, mano? Deixa eu dar uma olhada Ah, entendi Ah, entendi Entendi, 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 entendi Entendi Vai Purificador de água, beleza Põe o purificador de água Aqui, beleza B Agora vamos fazer um copo Craftar Como que eu uso? Como que eu uso? Aqui, ó Calma que eu vou fazer um malo aqui pra mim Calma, como que eu uso esse bagulho, véi? Aê O que que é? Eu apertei Eu apertei pra purificar Vai, mano Vou gravitar outro, mano Vou gravitar outro Não dá nada, não Ah, agora eu não tenho scrap Ótimo Agora eu não tenho scrap Ali Ali, consegui 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 Vai, vai, vai Purifica, purifica, purifica Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Antes que ela baixe Antes que ela se debaixe Vai, vai, vai Calma, calma, calma Olha, vai encher de água Vai encher de água Purifica logo, vai Purifica enquanto Mano, queria tirar isso daqui, daqui, mano Sério Tá, calma Muita calma nessa hora Tá, calma nessa hora Vamos ficar pegando isso Enquanto purifica aquela água ali Enquanto purifica aquela água ali Beleza Tá, já Pelo menos eu vou ver mais um tempinho É aí, não é? É aí É aí pra purificar a água Ah, beleza Já entendi Já entendi O ângulo tem que colocar ali, mano Já entendi Já entendi Beleza Beleza, beleza, beleza Tá tudo certo Aqui, pega Hum, queria ter pegado aquilo ali Ó, tem um barril ali, mano Eu precisava começar a fazer comida, mano Eu precisava começar a fazer comida, mano Sério Eu precisava muito começar a fazer comida, mano Daqui a pouco vai ficar complicado Daqui a pouco esse tubarão vai vir aqui, mano Ó, só preciso começar a entender Como que funciona Isso daqui, ó Isso daqui eu consigo colocar Isso Boa Boa Boa, Wolf Boa, caramba Tô entendendo como esse jogo funciona já, fi Tô entendendo como esse jogo funciona Beleza Beleza Pegou mais um pouquinho Ok Tudo beleza Calma, calma, calma B Cadê minha água? Aqui Aqui Beleza Calma, tem que colocar aqui, ó Tem que olhar bem no lugar certo Ai, que maldito, mano Que maldito de um tubarão, mano Tá, tô fazendo mais coisa Tá, eu vou cozinhar minha comida agora, mano Ai, que maldito Beleza Que isso, mano Preciso comer Preciso comer, calma, 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 calma Como que eu como Calma, isso daqui é um crop toe Calma, calma, calma Ahn Isso daqui ele vai ficar pegando os itens, tá ligado? Mano, já ferveu a minha água aqui Calma, coloca aqui, beleza Beleza Deixa eu cozinhar de novo aqui Calma Mano, eu não acho o ponto certinho pra colocar Deixa eu Pega a madeira Pega a madeira E pra cozinhar, beleza Agora tem que Coloca aqui Coloca aqui Agora tem que pegar mais madeira Tem que pegar mais madeira Beleza Beleza Bastante madeira, beleza Caraca, o duro tá sendo essa água, mano Tá sendo esse bagulho, mano Calma aí, calma aí Beleza Eu fiz um monte de rope ali Pega aqui, beleza Pega aqui Pega aqui, pega aqui Beleza Eu tenho que vir aqui Cozinhar uma coisa pra comer, velho Tá, como que eu vou fazer alguma coisa pra comer se eu não tenho nada Ai, será que eu tenho que pescar, mano Acho que sim Tenho que pescar, vai, vai Calma, 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 calma Calma, vai, vai, vamos pescar Vamos pescar Beleza Beleza Beleza, vamos pescar Vamos pescar, vamos pescar Calma, 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 calma Vai, pesca, pesca, pesca Calma Nossa, esse jogo é É duro, hein Calma B aqui Eu tenho uma batata Vou comer essa batata Calma Calma Calma, que eu tenho que achar o ponto certo Aqui Calma Boa Cozinhando de novo o negócio Agora Comi o baguizinho ali também já Aqui, ó Eu tinha uma batata aqui, mano Ah, eu posso cozinhar o negócio Beleza Já começa a fazer o rolezinho aqui Já começa a fazer Um negócio grande aqui, mano Agora a gente já começa a fazer um bagulho bacana aqui, né, mano Aí, errei, mano Errei Errei Tá Agora a gente tem que fazer o negócio, mano Pra quando o tubarão vier Matar nós, tá ligado Tem que craftar isso daqui Tá Eu vou craftar, na verdade Um Purificador de água Eu vou craftar esse bagulho que faz os itens de Ele pega os itens normais, tá ligado Beleza Tem um machado aqui Vou continuar pescando enquanto isso, então, velho Pra eu não morrer de fome Hum, já entendi mais ou menos como que funciona O sistema desse jogo, mano Entendi, mano Muito louco esse jogo, mano Meu pai amado Que jogo da hora, velho Cara Opa Beleza Beleza Cozinhando meu peixinho ali Beleza Eu tenho que pegar isso daqui Ai, que droga Não peguei Tá, tenho que tomar água aqui Calma Beleza Põe pra cozinhar de novo Calma 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 Eu tenho que achar o ponto certo, mano De colocar, mano Entendeu Ó, ali tem um Um barril Ai, caramba Caramba Eu quero pegar aquilo ali Que vem bastante item Não Boa Peguei Calma Beleza Ah, não Não, meu purificador de água Não, mano Meu purificador de água Não Arrombado Nossa Nossa Que pilantra, velho Calma Nossa, velho Eu preciso começar a fazer coisa Pra gente Sobreviver mesmo Mano, sério Preciso começar a fazer um negócio Pra gente sobreviver Como que eu faço aquele negócio mesmo Aqui Beleza Fazer outro purificador de água Aqui Beleza Vou deixar aqui Ai, não Beleza Deixar mais ou menos Aqui Cozinhando aqui Beleza Deixa eu abrir meu inventário aqui Opa Ah, não peguei, mano Não peguei a madeira Que é importante, mano Beleza Agora peguei Agora peguei Show Show, show Vou continuar pescando, mano Eu preciso comer, mano Eu preciso comer e beber água, mano Sério Eu preciso beber água e Não fui peixe Caramba Eu preciso mais beber água Do que comer peixe Por enquanto Vai, 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 vai Vai Vai, 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 vai Beleza Deixa ali Beleza Vou cozinhar de novo E, mano Assim a gente vai seguindo Fazendo a nossa vida aqui no joguinho, né, velho Assim a gente vai fazendo o bagulho Beleza Deixa ele cozinhando Eu tenho um bagulho aqui Eu não tinha Eu vou craftar isso daqui, velho Eu não consigo craftar isso? Tá Suave Tá Preciso de mais coisa Preciso de mais coisa Eu preciso começar a me erguer, tá ligado? Preciso começar a me erguer, mano Isso que tá complicado, velho Isso que tá complicado Beleza Deixa eu jogar ali Vou pegar essa madeira Essa madeira tá em Tá escasso o rolê, mano Tá escasso Deixa eu comer o bagulho monstruosamente aqui Beber água Beleza Aqui, ó Não consigo pegar Ai Camaraca Caraca Quase que ele me pega Maldito, velho Mas beleza, galerinha Bom Eu vou acabar o primeiro episódio por aqui Beleza, mano A gente quase morreu Vocês viram que foi complicado Ó Mais um peixinho pra nóis Já cozinha aqui Beleza Mano Vocês viram, né, mano O jogo é bacana, mano O jogo é legal O jogo é foda pra caramba, mano Curti pra caralho Então, velho Se vocês quiserem que eu continue gravando isso, mano Vocês tem que deixar muito like aí embaixo Porque eu tenho que saber se vocês querem que eu grave ou não Beleza Porque independente de, sei lá Se vocês quiserem que eu jogue ou não, mano Eu vou tá gravando aqui o jogo, entendeu? Eu vou tá jogando Porque, mano Eu curti o jogo Tá ligado Tá ligado? Então, mano Vocês que sabem Demorou? Demorou? Então, mano Se tiver muito like aí embaixo Eu faço uma série aqui no canal Demorou, galerinha? Mano Eu acabei de baixar o jogo Mas, mano Eu curti pra caramba, mano O estilo de jogo é muito foda Sério É muito foda mesmo Eu curti pra caramba E vou continuar gravando Beleza? Então é isso aí, galerinha Bom, daqui a pouco tem Pokémon XY aí no canal Então fiquem ligados Demorou? Demorou? E aqui eu já vou comer mais um peixinho Só pra acabar o vídeo como, mano Só pra acabar o vídeo como? Ah, vai tirando, cachorro Então, mano Se vocês quiserem, mano Deixem muito like aí embaixo Que é nóis Demorou, galerinha? Então é isso aí Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que viu até agora É nóis Vou até pegar aqueles Só pra acabar o vídeo Vai, vai Ah, só peguei a badeira Baldito Calma Calma, beleza Pegamos Nossa, pegamos um monte de coisa agora, hein Agora foi show, show O rolê, hein Beleza É pra ir pra cozinhar de novo Já vamos pescar ali de novo Nossa, curto pra caramba esse jogo Sério Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like bonito Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat E se você for novo aqui no canal Se inscreve aí, demorou? Então é nóis, galerinha Um beijo pra vocês E por que tem aquele negócio ali? Então é isso aí Nossa, eu não quero parar de jogar, tá ligado? Eu não quero parar de jogar Que legal Ah, ele vai tacar Filho da Filho de uma rapariga Filho de uma rapariga Calma aí, mano Calma aí que você tá ferrado agora Calma aí Ah, não conseguiu quebrar aí, não? Tá difícil aí? Tá difícil aí? Calma aí que eu vou craftar isso daqui, mano Agora você vem Agora você vem pra cima Você vem pra cima Ver se eu não vou te dar na cara Ah, me respeita, rapaz Veio da onde, ó? Veio da onde, ó? Ah, beleza Aqui, ó Eu não quero parar de jogar, mano Ah, eu tô viciado Que joguinho legal, mano Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês E tamo junto, viu?